Não aceite ou não Porque todo não tem a intenção De fazer você acreditar Que não pode ser capaz De ir além Então não, 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 não Acredite sempre É necessário ter otimismo E alegria Pra que a vida te leve mais Além, 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 além Além, 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 além Se hoje aqui eu canto das coisas Que falávamos Foi porque um dia Disse a importância Que eu devia prosseguir Se hoje ainda caminhamos lado a lado Foi porque um dia A música uniu O heróio desastrado Oh, 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 oh E... 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 E...